Tocou o telefone, era o médico do Antônio. Aí eu falei, doutor Júnior, por favor, vamos ser claros, o senhor me conhece muito bem, eu sou muito transparente com as coisas, entendeu? Ele falou, teu filho está com leucenso. A Cris queria muito ter um neném. A gente fala que ele é presente de Deus, né? Com um ano e quatro meses, ele teve três pintinhas aqui no pescoço, três pintinhas e três pintinhas na panturrilha. Ele não dava reação nenhuma, o menino estava com a hemoglobina super baixa e não se cansava. Imagina, um espuleta como vocês estão vendo aí. No início nós ficamos na UTI 21 dias. No 21º dia o doutor Vicente falou, você pode voltar a trabalhar agora, porque eu não saía do lado dele. O primeiro mês foi difícil. Depois ele entrou no esquema muito bem e está bem até hoje. Ele encara o tratamento com uma facilidade extrema. O Antônio já tomou mais de 100 quimioterapias. A gente sofre de ver ele tomar quimio, de ver aquele remédio tão forte, tão destruidor entrando no menino, mas ao mesmo tempo é a cura dele. São dois anos e meio de tratamento e com a graça do nosso Senhor isso aí vai embora e não vai voltar mais. A gente espera até 14 anos para o organismo esquecer a doença. Em outubro de 2013, com a graça de Deus, o doutor Vicente fala, parabéns, o Antônio está curado. As pessoas falam, eu não sei como você aguenta. Você esquece tudo, irmão. Você quer ver o teu filho bom. Não é que você é um super pai ou a Cris é uma super mãe. É qualquer pai, é qualquer mãe. Eu quero meu filho com saúde. Sabe? Eu quero ele bem, eu quero ele brincando, eu quero ele destruindo as coisas. Eu quero ele feliz. Pai e mãe que estão assistindo isso. Não desanime. É o filho de vocês, é a filha de vocês. Ah, acreditar, né, na cura. Hoje em dia, eu acho que o câncer não é mais um bicho de sete cabeças. Ser pai do Antônio é a coisa mais louca do mundo. Se fosse um milhão de vezes, Deus ia falar para mim, você vai ter um filho chamado Antônio e com um ano e quatro meses vocês vão descobrir leucemia nele. E vai acontecer tudo isso na tua vida. Um milhão de vezes eu escolheria o Antônio. Filhinho, está tudo sob controle. Dá tchau lá, filha. Solta beijo lá. Faz chave lá. Fala que está tudo bem aqui, que aqui é... É um garotinho muito forte. Vitória, força, se importa, filho. Vai vencer. A gente tem isso na cabeça. Para nós o Antônio já está curado. O pior já passou e agora é só alegria.